Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar três dicas secretas escondidas no Capt1 que podem ajudar bastante na edição das suas fotos. O Capt1 tem uma infinidade de ferramentas e de recursos, mas nem todas estão evidentes ou são fáceis de se localizar. Às vezes é preciso procurar um pouco isso. E alguns desses recursos, apesar de serem bastante úteis, acabam ficando um pouquinho de lado, acabam ficando um pouco desconhecidos. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Três dicas secretas escondidas que podem ajudar bastante aí na edição das suas fotos. Primeira dica, localizar fotos através de metadados. Então eu estou aqui no Capt1, na interface ou na área de trabalho padrão do Capt1, e a primeira guia de ferramentas nessa interface é a guia de ferramentas da biblioteca. E aqui nessa guia de ferramentas eu tenho por padrão a ferramenta de filtros. E através dessa ferramenta de filtros a gente consegue localizar fotos através de metadados. Eu vou arrastar a minha ferramenta de filtros aqui para frente, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. E também vou aumentar aqui um pouco o meu navegador. Então veja, aqui na ferramenta de filtros eu tenho alguns critérios de pesquisa baseados em metadados. Eu posso separar as fotos, ou filtrar as fotos, ou localizar as fotos pelas estrelinhas. Então se eu quiser ver todas as fotos que tenham apenas uma estrela, é só habilitar essa opção. Ou duas estrelas, ou quatro estrelas, enfim. E veja que aqui no meu navegador a gente vai vendo essa seleção definida pela ferramenta de filtros. Eventualmente você pode até combinar critérios de pesquisa, associar mais de um metadado. Veja só, se eu quiser ver fotos com três estrelas e também fotos com rótulo de cor vermelho, eu vou pressionar a tecla Alt no teclado, e agora eu tenho apenas as fotos com três estrelas e rótulo de cor vermelho. Então a gente pode filtrar, separar, localizar fotos baseados em apenas um tipo de metadado, ou então a gente pode associar metadados pressionando a tecla Alt e escolhendo mais de um metadado. E veja que eu tenho aqui a possibilidade por padrão de filtrar por estrelas, por rótulo de cor, por data, vamos aumentar um pouquinho mais esse painel, e também vamos fechar aqui o critério de data por palavras-chave, nesse caso eu não tenho nenhuma palavra-chave aplicada a essas fotos. Vamos desabilitar todos esses critérios de pesquisa, e a grande dica aqui é a possibilidade da gente ter mais metadados para a gente localizar essas fotos. E a gente vai localizar essa possibilidade aqui nesses três pontinhos à direita da ferramenta de filtros, e escolher então a opção mostrar ou ocultar filtros. E aqui vai aparecer esse painel com todos os metadados que a gente pode utilizar para localizar fotos. Então eu posso, por exemplo, habilitar a opção orientação, e aqui eu tenho a filtragem por orientação da foto, eu quero fotos só feitas na vertical, por exemplo, o retrato, está aqui as três fotos que eu tenho nesse catálogo que foram feitas na vertical, e aqui apenas as fotos feitas na horizontal. Vamos desabilitar esse critério de filtragem, e vamos escolher outro. Veja que eu tenho uma série de possibilidades aqui, ISO, por exemplo, eu posso acrescentar esse metadado, então aqui eu tenho a chance de separar as fotos por ISO, ou então eu posso separar as fotos por velocidade do obturador, e aqui ele vai me dar todas as velocidades do obturador que eu utilizei nessas fotos que estão aqui nesse catálogo, enfim, eu posso, ou abertura, eu posso acrescentar todos esses metadados que estão disponíveis aqui, e como a gente viu, a gente pode combinar esses critérios. Então eu quero ver, por exemplo, as fotos feitas com abertura 2.8, que tenham, por exemplo, cinco estrelas. Basta pressionar a tecla Alt no teclado, e habilitar o critério de busca, de filtragem de cinco estrelas. Então agora eu tenho duas fotos, e essas duas fotos foram feitas com a abertura 2.8, e eu dei, então, cinco estrelas para essas duas fotos. Segunda dica, igualar cores usando a ferramenta de tom de pele. A ferramenta de tom de pele basicamente serve para igualar os tons de pele no retrato, mas não apenas em retratos. Veja só, eu estou aqui na guia de ferramentas ajustar, na ferramenta editor de cores. Vamos puxar essa ferramenta aqui para cima, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Aqui na ferramenta editor de cores, eu tenho a ferramenta tom de pele. E essa ferramenta, então, ela é basicamente utilizada, como eu falei, para igualar o tom de pele. Mas a gente consegue usar em outros tipos de foto. Veja só nessa imagem como eu tenho uma diferença de tom dessa área próxima à árvore e desse verde mais aqui no primeiríssimo plano. E se eu quiser igualar essas cores, eu posso fazer isso utilizando a ferramenta de tom de pele. Veja, eu vou pegar o conta-gotas e vou clicar na cor que eu acho mais adequada para essa região, e nesse caso aqui é o verde. Eu quero que esse tom mais amarelado se iguale ao verde. E aqui, então, na ferramenta de tom de pele, na área de uniformidade, eu vou arrastar o slider de tonalidade de forma que todas as outras cores sejam aproximadas desse tom de verde que eu escolhi. Veja, eu posso trabalhar com a tonalidade, com a saturação e com a luminosidade. E com isso, a gente consegue igualar esses tons. Então, basicamente, a ferramenta de tom de pele vai igualar todas essas cores que foram selecionadas e estão aqui nessa área desse triângulo à cor que eu defini, que é indicada aqui por esse ponto. Então, o pontinho é a cor que eu escolhi através do conta-gotas. No nosso caso aqui, esse verde. E esse triângulo é a área de seleção de cores ou amplitude de cores que vão se aproximar desse tom de verde. Então, através desses sliders de uniformidade, a gente consegue igualar essas cores. E, portanto, a ferramenta de tom de pele não serve apenas para igualar cores presentes na pele. Serve para igualar qualquer cor em qualquer área. Terceira dica, remoção de dead pixels e de hot pixels. Os dead pixels são pixels mortos do sensor ou pixels queimados. E os hot pixels são pixels que não funcionam adequadamente por conta de altas temperaturas normalmente associadas a longas exposições. Veja que essa foto é uma foto feita com longa exposição. Ela foi feita com 30 segundos. Eu tenho essa informação aqui na base, abaixo do visualizador. E se eu aproximar essa foto, perceba que eu tenho vários desses hot pixels. Veja, esse pontinho branco aqui. E se eu navegar pela foto, eu vou ver vários desses pontinhos brancos. Veja, aqui branco, aqui azul, mais um, aqui um pontinho vermelho. Todos esses são provavelmente hot pixels. São pixels que não captam informação por conta da alta temperatura gerada no sensor pela longa exposição. Então, aqui no Caption One, a gente tem uma ferramenta que permite exatamente eliminar esse problema. E ela vai ser encontrada aqui, na guia de ferramenta Refinar, Redução de Ruído. E aqui, nessa ferramenta de redução de ruído, a gente tem esse slider de pixel único, que é desenvolvido justamente para eliminar esses pixels que não captam nenhuma informação. E veja, na medida em que eu arrasto esse slider de pixel único para a direita, todos aqueles hot pixels foram removidos. E é claro que eu posso arrastar mais ou arrastar menos, mas aqui, no meu caso, para a minha foto, eu não tenho necessidade de usar mais do que provavelmente 3 ou 4 de intensidade nessa ferramenta. E veja, se eu agora navegar pela foto, eu não encontro mais nenhum desses hot pixels. Só vamos conferir, olha, removendo o ajuste, aparecem todos os pontinhos. Vamos olhar mais para cá, para essa imagem. Olha só, tem um ponto vermelho bem grande aqui. Vamos ver se eu consigo remover isso usando a ferramenta de pixel único. Olha, aqui eu precisei utilizar uma intensidade maior. Então, dependendo do tamanho, você vai precisar utilizar mais ou menos dessa ferramenta de pixel único, mas, aparentemente, eu consegui eliminar todas essas imperfeições. Eu inicialmente achei que pudesse utilizar um valor mais baixo, mas, na verdade, aqui, para remover esse pixel maior, eu fui necessário usar uma intensidade bem maior. Isso acontece por interpolação de cor, então não há nenhum prejuízo na qualidade da imagem. É claro que eu poderia ir removendo cada um desses pixels um a um, mas é muito mais fácil arrastar um único slider e resolver esse problema. E o que é interessante é que, se eu vier aqui nos três pontinhos, na ferramenta de redução de ruído, eu posso escolher a opção salvar como padrão para essa câmera. E toda vez que eu importar uma foto feita com essa câmera, a 5D Mark III, eu terei esse valor de correção de pixel único aplicado automaticamente a essas fotografias. Não vou fazer isso agora, mas seria uma possibilidade, como uma alternativa, para procurar esses hot pixels ou dead pixels em todas as imagens. Então é isso, pessoal. Essas foram três dicas escondidas no Cap2One que podem ajudar bastante aí na edição das suas fotos. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você aprendeu alguma coisa nova aqui com esse material, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Além disso, você vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no canal e a gente sempre tem muito material novo por aqui. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.